Luana Luz, minha filha, por gentileza, compareça aqui no microfone para cantar essa gente, por favor. Essa é a minha baby, mais conhecida como Luana Luz. Se você só quer ser feliz Vem cantar por amor O som da Zona Sul Vem cantar por amor Se você só quer ser feliz E no teu universo só há uma estrela Saiba que em cada um Há algo em comum que sim Nos assemelha a ser Viver pra sorrir Sorrir pra viver Somar dividir Olha aí Então ser feliz é se expandir Sentir em cada um a paz e a igualdade Eu canto por amor Eu sou imandade Então vem Então vem cantar por amor Cantar pra sorrir Sorrir como a flor Somar dividir Então vem Cantar por amor Cantar pra sorrir 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 como a flor Sorrir como a flor Somar dividir Sorrir como a flor Só te peço pra não vacilar Tente se ligar na lei da causa e efeito O que você só quer ser feliz O que você quiser também te será feito Então vem Então vem Cantar por amor Cantar pra sorrir Sorrir como a flor Somar dividir Vem Vem cantar por amor Vem cantar por amor Cantar pra sorrir Sorrir como a flor Somar dividir Vem cantar por amor Ser feliz é se expandir Sentir em cada um a paz e a igualdade Eu canto por amor, eu sou imandade Então vem cantar por amor Cantar pra sorrir, sorrir como a flor Somar, dividir, dividir Vem cantar por amor Cantar pra sorrir, sorrir como a flor Somar, dividir, vai! Ui! Digir, digir Ui! 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 Digir, digir Ui! 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 Ui!